Cabeça pra cima Conversando hoje com você sobre gula e avareza Não sei se a gente vai conseguir chegar na avareza Mas a ideia é falar sobre gula e avareza aqui No sentido de trabalhar com você Como os chamados pecados capitais podem impactar a nossa vida e o nosso dia a dia Ainda falando da gula aqui, né? Que a gente está trabalhando sobre ela Deixa eu tentar cumprir aí algumas perguntas dos nossos telespectadores Quem gosta, por exemplo, de rodízio? Quem frequenta rodízio? É pendente ou é alguém que sinaliza essa questão do pecado da gula? Olha só, rodízio normalmente são comidas gordurosas A gordura são lipídios, né? Então assim, pro cérebro, falando da parte cerebral, né? O cérebro, como ele tem dentro dele o pensamento Preciso armazenar O lipídio é uma substância de armazenamento, né? Então assim, o indivíduo vai procurar comidas gordurosas Justamente com esse ímpeto cerebral de acúmulo de gordura Então assim, comidas gordurosas são comidas preferidas do cérebro Então assim, batata frita, carne com gordura, aquela picanha, aquele churrasco Rodízio de carne, pizza, salgadinho, né? Que agora está muito na moda isso Então essas comidas são comidas que atraem o cérebro Tanto é que se você perguntar qual é a comida que você gosta Poucas pessoas vão falar, eu quero um alface, né? As pessoas vão falar de comidas gordurosas E essas comidas são comidas que têm uma atração cerebral mesmo O pessoal está perguntando também se o fast food, por exemplo Ele é feito nessa direção de viciar, de estimular De fazer com que a pessoa queira sempre comer mais fast food Tem isso? Essa questão do fast food é oferta É como se faz a propaganda em cima dessas alimentações, né? Porque o sujeito, ele também é muito movido pela imagem Pelo visual, né? Porque não se come só com a boca Com a boca também, mas com os olhos Com o cheiro, com o que se fala Então tudo isso é de muita estimulação Muita estimulação E aí o impulso fica ali o tempo todo Não cessante Buscando sempre essa repetição Para ter uma satisfação Mas como eu falei, né? É da ordem de um insaciável Se comer, porque gosta, porque aprecia De vez em quando, né? Vai se comer um hambúrguer, um sanduíche Um... Eu vou falar aqui o... O lanche Mas enfim, vai nesses fast foods E ali aprecia aquilo Mas com dosagem O big isso, o big aquilo O big isso, exatamente Não sei se... É isso aí, isso aí Olha, aqui, hein, gente Aqui Tem que cuidar daqui Se você cuidar daqui Você controla o resto Controla a boca Aliás, para tudo Isso vale para tudo Não só para comida Não vale para um monte de coisa, né, pastor? É o que chama de temperança Não é a ocasião que faz o ladrão Na realidade A ocasião, o ladrão já existe Então se você não sabe fechar a boca Seja por qualquer razão E aí tem as questões psicológicas Todas as carências A psicóloga pode falar muito melhor Sobre esse assunto No caso do homem já ser mal por natureza Ele já ser destruidor por natureza É a questão do pecado original A ocasião faz o ladrão Realmente ele vai numa churrascaria E ele vai comer demais Cabe aos pais Cabe aos pais Uma criança Deixa eu fazer a pergunta diferente Uma criança Ela já pode se tornar Já pode Ficar com a gula Ela já pode se tornar Ter esse pecado da gula Cabe aos pais A responsabilidade de orientar Como? Mas desde criança Há duas circunstâncias aí Há crianças que vêm com alguma alteração metabólica Que é essa que a gente já falou a respeito Genética também É a genética E há crianças que nascem dentro de uma cultura do comer Então a doutora também já falou Sobre essa questão da falta do aconchego Então assim, eu tenho essa criança A criança está com muita gula Quer comer o tempo inteiro Aí os pais precisam se perguntar Bom, isso é metabólico Ou isso é uma ausência da minha presença Ausência do meu carinho Do meu afeto Isso é ausência de alguma coisa Que está trazendo essa compulsão nessa criança Então o problema é o pai refletir sobre aquela circunstância ali Levar a criança ao médico Sim Mas primeiro se questionar O que ele está sendo ali naquela relação Isso a doutora falou muito bem E um ponto importante também Nessa relação com o comer Quando a gente, pegando um gancho com o que o pastor falou Assim, dessa agressividade humana Do homem mau Freud, Sigmund Freud falando aí Sobre a questão da oralidade Da criança numa fase oral E nós passamos por essa fase oral Fixados ou não Ela é uma outra questão Mas é a voracidade com que se vai ao alimento A necessidade de incorporá-lo E o mastigar, não é? Essa função aí sádica de mastigação De destruição do alimento e engolí-lo Tudo isso passa também por uma questão psíquica muito marcante Uma relação de ausência e presença com a mãe E às vezes essa mãe está ausente Quando a criança está tendo a sua necessidade de se alimentar Ela vai se frustrar E aí quando a mãe às vezes Ela vai sentir com muita frustração Ela vai sentir muito ódio Muita agressividade Não tendo a mãe ali Ela vai destruir com voracidade aquele alimento Com uma forma de representar Esse momento que ela está passando em se alimentar Isso aí é muito arcaico A gente falar disso Ter envolvido as nossas fantasias O nosso psiquismo De uma forma bem arcaica Mas aí o que vai acontecer nesse momento? Essa criança quando ela sente todo esse ódio Toda essa agressividade Essa voracidade em cima do alimento Ela também está representando coisas ali Da sua fantasia No seu psiquismo em construção Sentindo a oralidade A energia toda desse órgão que é a boca No sentido de comer E ter também muito mais além desse comer E aí vem uma questão importante Para a gente pensar Quando a gente está falando dessa relação Da mãe e da criança Da ausência Do quanto que ela se frustra E a mãe volta Com afeto Com alimento E aí o que a criança vai sentir? Culpa daquele objeto que ela odiou Do que ela fez com o alimento Para tentar uma identificação aí E depois a culpa Porque a mãe vem, acolhe Eu trouxe o alimento depois Então tem todas essas questões Totalmente fraudiano Totalmente fraudiano Agora olha só O pessoal está perguntando o seguinte Eu vou colocar essa para o pastor Pastor Uma criança que ela tem gula O pecado é da criança ou é dos pais? É uma pergunta interessante Deixa eu usar um termo teológico Derivado da Bíblia Davi diz assim Em pecado me concebeu minha mãe Não significa que ele estava dizendo Que a mãe teve uma relação espúria E que ele nasceu Não está dizendo isso Ele está dizendo que eu nasci com tendência a pecar Toda criança nasce com essa tendência A gente olha aquela criança pequenininha Tive três filhos A gente olha as criancinhas pequenininhas Puxa, mas isso é tudo inocente? Não A medida que vai ganhando Mesmo a criança pequena Ela já tem uma tendência a destruição Ela já tem uma tendência a pula Isso a Bíblia fala E a psicologia está descobrindo isso claramente As crianças já tem Agora, apontar que a criança é pecado Tem pecado por ser obesa Quando na realidade foram os pais Ou uma tendência genética Que veio dos pais Por favor, a gente está É desperciado Está fazendo que nem Adão Essa mulher que é responsável Eu peguei porque ela Não faz sentido É sempre o outro Dar limites, né? Que é uma coisa tão difícil É preciso dar limites E coisas assim Porque a gente Se a consciência cristã bíblica Realmente é implantada em nossa sociedade Nós podemos entender que as crianças nascem Com tendência a ter caminose Elas precisam ter limites Até que compreendam como sair dessa Como sair dessa é mais adiante A gente vai falar O que o pastor está falando Ana, se me permite Eu queria que a gente falasse ainda um pouquinho Por conta do tempo, né? Que a gente já está E com o tempo esgotando de novo Como enfrentar essa questão da gula? Porque hoje a gente já não vai falar sobre avareza Vai ficar no próximo programa Mas, claro, é melhor a gente completar O que a gente está falando Como enfrentar essa questão da gula? Como minimizar e como fazer? Como vencer esse pecado? Então, o pastor estava falando A última frasezinha dele É interessante porque ele vem falando assim A gente precisa dar um basta, né? Quando amadurece Então, esse amadurecer cerebral Traz todas essas condições Da pessoa saber o que é certo e o que é errado Porque antes ela não sabe discernir Ela não tem maturidade cerebral para isso Então, a maturidade, ela vem Em decorrência Dessa convivência com o grupo Convivência com os pais Com esse núcleo todo Que vem trazendo esse amadurecimento E o maior significativo de amadurecimento cerebral É o adiamento da recompensa Que é o que você estava falando Ah, eu mereço comer Mas calma aí Será que eu mereço realmente cair e comer tudo? Será que é isso que vai ser bom para mim agora? E aí essa reflexão a respeito Eu adio essa recompensa Porque o comer traz prazer O comer traz esse acolhimento Que eu não tive, esse afeto Então, a partir do momento que eu sei Reconheço, reflito Que eu não possuo esse afeto Eu não preciso cair em uma compulsão Que pode ser o alimento Como pode ser as drogas Pode ser o álcool Pode ser o sexo Podem ser vários objetos De compulsão Mas a partir do momento que eu refletir Que eu amadureci Os meus processos cerebrais Eu consigo entender Que eu não preciso dessa recompensa De cinco minutos De uma gula De comer tudo que eu preciso Que eu não preciso Agora nesse momento Eu posso fazer uma dieta Alimentar Me alimentar bem E depois Ganhar essa recompensa posterior Que não vem daqui a cinco minutos Vem depois a médio, longo prazo Mas você estava falando também Que a gula Ela vem de uma descompensação De um desacerto dos neurônios Quer dizer, não é tão assim Só uma questão De força de vontade Quer dizer, ou é A força de vontade Ela pode A temperança Aí colocada Na percepção do problema Ela pode fazer a guinada Dessa história Sim, nós estamos falando De processos de instabilidade Pequenas Obviamente se a gente vê Um indivíduo com uma desarmonia Muito grande Ele vai ter que procurar Uma ajuda Uma ajuda espiritual Uma ajuda médica Obviamente uma ajuda medicamentosa Um SOS pra esse indivíduo Sair desse quadro Muito instável De desarmonia muito grande E depois partir Agora, ele só se mantém Dentro de uma estabilidade Uma estabilidade saudável mental Não Ele recebe ajuda Mas ele precisa ser o fator O gerador da mudança Perfeito Quando ela fala Parece que ela está lendo o texto Que eu preparei aqui É interessante Que Paulo Aos Filipenses Ele diz uma palavra interessante Digo isso não por causa da pobreza Porque aprendi A viver contente Com toda e qualquer situação Tanto ser estar humilhado Como também ser honrado De tudo Em todas as circunstâncias Já tenho experiência A maturidade Tanto de fartura Como de fome Assim de abundância Como de escassez E ele usa uma frase Que a gente usa muito Mas ela tem que ser Originada nisso tudo Que tudo posso Naquele que me fortalece Então Paulo Na sua experiência cristã Ele encontra em Cristo Não só o seu alvo Porque Cristo viveu Comendo um pouquinho Limitando E como você diz Adiando a satisfação Porque ele morre na cruz Para depois receber a ressurreição Ela estava falando de Bíblia aqui Muito bem E Paulo na realidade Aprendeu a viver contente É a maturidade Que vai dando isso Mas isso com a origem Da experiência Que ele teve Com Cristo Que a grande solução É essa experiência Que muda O ser humano Que transforma O ser humano Inimigo de Deus Em amigo de Deus Essa é a grande Questão teológica A grande questão bíblica É aí Perfeito Mas a gente vê Que é o que a Bíblia Coloca E a forma como ela ensina Reverbera E nos ajuda A Bíblia é para o dia a dia É para a vida A Bíblia é para a vida A Bíblia é para a vida E a gente vai ver Que essas coisas Se não fosse para hoje Seria um livro antigo É, não faria sentido Gente, eu preciso Ser para o intervalo Eu preciso Ser para o intervalo Eu preciso de um estourão Muita tempo Vamos para o intervalo E a gente volta Já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Paz de Deus E Paz de Deus Obrigado.